Sendo feito uma ocupação de terra, né? E a gente tem até os oito horas, a gente vai dar toda a acessibilidade pra vocês, tá bom? É isso aí que você viu nesse trechinho. Vamos reagir aqui a uma invasão de propriedade. Vamos ver como aquele movimento que o governo apoia trabalha e vai até o final, porque no final eu vou expor a hipocrisia desse povo esquerdista. Vamos lá. E comenta aí, né, o que você faria nesse caso. Vamos lá. Bom, e aí, bom? Tranquilo? Tranquilo. Então, eu sou da assistência social, e o seu filho de benefício. A gente queria pedir pra você retirar, e a gente tem todo o apoio que a gente precisar, entendeu? O veículo de tudo que você precisar aí pra dar apoio. A gente tá à disposição que você precisar aí, viu? Olha lá, pra você entender, eu tô pedindo pra você se retirar da sua casa aí que você reside, e a gente dá todo o apoio que você precisar. Nós temos um caminhão aí. O que você precisar levar de mudança da sua casa, a gente tá aqui pra te apoiar, viu? Então, por favor, deixe a sua casa... Deu até fogos. Deixe a sua casa por gentileza, por obsequio. Olha que educação. Eu acho que eu deixaria de boa. Pô, você é mó gentil. Vou deixar sim. Precisa levar as suas coisas. As coisas, tem carro, tem tudo aí, tá? Pode paramortar. Ah, e o cara? Aham, se precisa levar as suas coisas, tem tudo aí. Tá bom? Aqui foi feita a negociação aí. Tá sendo feita uma ocupação de terra. A ocupação. E aí, vocês têm até as oito horas. A gente vai dar toda a acessibilidade pra vocês. Apoio, tá bom? É, então, nós tá tendo uma ocupação de terra que nós fizemos aqui. E nós... Você tem até oito horas aí da noite pra vazar, tá? Mas a gente dá todo o apoio. Relaxa, isso tudo aqui é pacífico. E se você não sair, o que será que acontece? Não sei. Eu acho que não. Eles choram, perneiam, não sei. Eu entendi. Aí, deixa eu só entender aqui. Parque de gado, essas coisas. Não. A gente não vai mexer. A gente não vai mexer no gado. Talvez a gente pegue uma coisa pra comer, fazer um churrasco, que é muita gente, o leite da vaca. Não sei. De repente, tem gente aqui que gosta de tirar leite de touro. Mas fique tranquilo. Só pegue suas coisas e vá embora. O resto, a gente cuida. Fica tranquilo. Confira. É, mas... Tio, não tem como nós tirar... Agora. Não, é só vocês mexerem. A gente não vai mexer nessas coisas aí. Pode mexer. A gente só tá com vocês. Quanto você tem de gado aí? Não, isso não é o caso. Isso não é problema nosso. Não é problema nosso. É, não é problema nosso. O gado, a sua fazenda, não é problema nosso. O nosso problema é que você tá aqui. A gente quer que você saia porque a diretoria do movimento quer dormir numa casa confortável, tá? Os peões vão ficar ali naquelas barracas que eles estão montando. Mas nós aqui, que sabemos conversar, falar e escrever, nós precisamos de uma casa, de um chuveiro quente. Então, por favor, se retire da sua própria propriedade. Nesse caso aqui, ele não é o proprietário. Parece que é o cara que toma conta, que trabalha lá. Mas ele mora lá. Então seria a casa dele, né? Mas a gente também não vai mexer com isso aí, não. É só isso, tipo... Só isso. Você vê que o cara não parece ter muita instrução também. Ele só me parece muito assustado. Pra tirar o gado. E quem tiraria o gado? Depois... Vai ter que deixar do jeito que tá. A terra foi ocupada. É isso. A terra foi ocupada. E se retire da terra, porque agora ela é nossa. Pronto, é assim que funciona. Só nesse país que acontece esse tipo de coisa. Como é que você receberia essas pessoas? Se fosse em outro país, vamos nos Estados Unidos. Eles nem metiam o pé pra frente, pra dentro da cerca. Porque já ia levar o quê? Você sabe. Amor, né? Mas no Brasil, no Brasil eles têm apoio do governo. É incrível, cara. Tô ocupada. E a única coisa que a gente tá pedindo agora, nesse momento, né? É que vocês se retirem. É só isso que nós estamos pedindo. Pra você vazar e me dar a sua casa. Do espaço que tá ocupado. Ah, se retire do espaço que tá ocupado. Mas o espaço ocupado não é... Vamos dizer que poderia, né? Porque não pode. Mas você já ocupou, tá? Fica aí. Eu vou ficar aqui na minha casa. E vocês ficam aí no quintal, na fazenda. Monte suas barraquinhas e fica aí ocupado. Mas eu vou continuar na minha casa com a minha família. Eu não vou tirar a minha família daqui, minhas coisas daqui. Não, eles não querem só ali o terreno. Não, eles querem a sua casa. Usufruir da sua casa, do conforto do seu lar. Entende? A questão de gado, de terra. Ou seja, não compete mais a você nem ao do proprietário dessa terra. Então, a terra, a terra que tem um dono, não compete mais o cara que tá ali, que toma conta e reside. E nem ao proprietário da terra. É nosso e acabou. Agora é nosso. Não compete mais a ele. Agora isso aqui é nosso e acabou. É assim que se faz. Pra que trabalhar pra conquistar as coisas? Se você pode ir lá e tomar. Não compete mais. Aqui está. Não compete com o dono. Não compete mais com ninguém. Compete a quem tá aqui ocupando a terra agora. Com ninguém. Nem com a justiça. É nosso e acabou. Então, o fato agora é de você também. Não, mas a gente tá falando isso. Em algum momento eu falei isso. Não, não. Olha a carinha da danada. Não, o gado não. Em algum momento eu falei que o gado é nosso, mas eu acabei de invadir uma terra onde existe um gado e a terra agora é deles e o gado está lá. E ninguém pode entrar lá porque a terra agora é deles. Esse gado vai ser de quem, hein? Não sei. Ela não explica direito. Eu falei isso? Eu não falei isso. Eu falei alguma coisa? Olha, ele tá colocando alguma coisa na minha boca que eu não deixei, hein? Não pete a ninguém. É isso que eu tô falando pra você. A gente tá só ali comunicando que até as oito horas você faça a favor de se retirar do espaço. E se ele não sair, moço, o que acontece? Recurso pra fazer... É. Mas é que eu dessa parte. Logo depois... Ah, se ele não sair, eles vão usar outros recursos pra ele sair da propriedade. Que recursos serão esses, hein? E você veio atrás aqui que tem um pessoal que tu vê assim, que sabe, não pode falar alguma coisa, se não é preconceito, não sei o quê. Mas deve ter muita gente. A gente sabe que tem muita gente sem instrução ali que é somente massa de manobra. É tratado como o gado. O que a gente vai fazer dependendo da negociação. É justamente pra isso. É, então, se você não sair, a gente vai ver o que a gente vai fazer dependendo da negociação. É isso aí. Não, isso não é uma ameaça. Porque ela fez um convite. Eu convidei você a se retirar pacificamente. Agora, se você não se retirar, aí nós vamos ver aí, né? Outro jeito aí que nós podemos fazer aí pra você sair de dentro da sua própria casa que você reside. Tá, ok? Tá, tem que ter nada a resolver agora. Tá bom. Olha a cara de isolado do cara que ele vai ter que sair dali. E muito provavelmente ele trabalha, mora aí, ele não deve ter nem pra onde ir. Mano, o que você faria nessa situação? Esse país é um absurdo. Aí você vai chamar a polícia e a polícia também não faz nada. Porque esses caras têm respaldo. E tem um cara que quer governar uma grande cidade brasileira que é envolvido com essa gente aí. E, então, a população dessa grande cidade tem que tomar cuidado, né? Não vamos eleger um cara que apoia isso aí. Aí tem um querido aqui que saiu às ruas pra pegar assinaturas de pessoas ali, né? De canhoteiro, né? Tem que ser canhoteiro pra apoiar isso. Que apoiam essas pessoas, essas invasões. Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. É um assinado em apoio às ocupações que estão tendo movimento alga-benário. De ocupação de imóveis que não cumprem função social. Olha aí. Ó o povo assinando. A musiquinha vai me ferrar, mas vamos lá. Eu vou ter que tirar, baixar aqui a musiquinha por enquanto. Aí eles vão assinar, vão assinando. Vai todo mundo assinando, os esquerdistas, tal. Até que ele volta a fazer um outro tipo de pergunta, tá? Aqui eu acho que está a musiquinha. Ó, tem essa aqui também, ó. Aqui também, ó. Que é uma lista de voluntários pra receber na casa de vocês, né? Por um ano o movimento. Então, ele tá dizendo, ó. Nós não conseguimos colocar esse movimento em todos os lugares. Tem gente que ficou faltando. Então, já que vocês apoiam o movimento, né? De invadir a casa dos outros. Nós queríamos aí que você fosse voluntário pra gente deixar uma galerinha na sua casa. E aí vamos ver a atitude. A gente não conseguiu ainda nenhum passar o endereço completo aí de vocês. Pra esse movimento, pras mulheres ocuparem a casa de vocês. Não? Mas, por favor, pra dar uma força. Já... É? Não. É que a gente não é daqui. Eu não sou nem daqui. Vou contar a história. É. Não pode. Eu sou daqui. Podemos na casa de vocês? Eu nem caso. Será? Mas você tem... Não. Só na casa dos outros? Não ouviu o que ouviu. Ah, ele ainda fala, é... Na casa dos outros, é... Não conseguimos. Eu não posso. Não? Não, não dá. Por quê? Eu moro no quarto de sala que eu tinha em banheiro, e... Ah, mas dá pra colocar mais dois. Relaxa. Ah, mas que é só arma colchão do lado. Não dá. Você tá maluco. Você tá maluco? Mas ele assinou pra invadir a casa dos outros. Você ficou maluco, né? Por favor. Não posso. Não, não. Eu não posso. Eu não assumo esse B.A. Mas você apoia de qualquer forma, amor. Na casa deles, não. Na casa dos outros, sim. Sempre assim. Eu sou o Rafa Macrizi. Pra continuar expondo a hipocrisia da esquerda, compartilha esse vídeo e me segue aqui no Instagram. Então, segue o cara lá, ele fica expondo a hipocrisia desse povo. Então, é isso. Eu apoio. Tem que invadir. Tem que pegar a casa dos outros, a terra dos outros. Mas, dos outros, né? Que é o socialista que quer socializar as coisas dos outros. Assim funciona o socialismo. Vamos socializar a coisa dos outros. O que é meu é meu. O que é teu é de todo mundo. E, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais. Não esqueça de verificar a inscrição, a sineta e, por enquanto, é isso. E a gente se vê. O ódio dessa gente. Fui! Conectado! Conectado!